Bota, agora vai todo mundo postar Tô puto, vai todo mundo postar essa porra Vamos postar essa porra, nossa que ódio tio De pulso nessa caralho aqui Nossa, eu tô puto num grau Tem 10 pessoas jogando o Rainbow Six, só pode Toda hora só cai a gente e os caras Esse mapa aqui os caras não vão conseguir marotar Proteja o refém, fortifique a sala Ai como eu dei esse mapa aqui desse jeito, meu deus do céu Vamos reforçar onde? Tô aí Rafa Ah, olha os coisinhos Aí já era os dois carrinhos Mano, alguém tem que começar a jogar de Castle, véi Faz uma falta absurda 10 segundos e contando Cuidado com as janelas pra não tomar snipada Só mais 5 segundos Define o local seguro Dispositivo preparado Observar em cada Armadilha na passagem O Pati, cuidado com o peido, ele tá bem aí hein Tá Se eu gritar, você é peido Eu tô olhando através da parede aqui Armadilha preparada Será que eu tô aberto aqui? Vou levar tiro se eu ficar aqui Quem quebrou a janela aí? Fui eu O cara Teve que estourar uma do meu lado aqui Ai ai Filha da puta mano De onde? Daquela janela vazada que tem lá no meio A janela principal ali é manjada É Puta, aquilo lá é clássico, né? É que os caras estavam invadindo a sala que eu tava Lá eu fui mudar de posição Alguém tá na câmera? Drizzi, pega a câmera aí Eu posso pegar a câmera aqui Não, não, Drizzi, pega Não tô, eu morri já Tá Ó, eu tô marcando o carro Bom, eu tô ali na porta de frente que tá quebrado Eu quero acima de vocês, cara Tá indo pra outra janela Janela clear É, alguém olha a janela que eu tô olhando a porta aqui Tô olhando, tô olhando Tô olhando Tô olhando Tô olhando Me levar aqui na câmera essa porra Quebrar, jogar um tétilão Puta da caralha da minha bomba Ó, fica de olho nessa porta aqui hein Qual, da direita ou de frente? Essa que você tá bem aqui olhando Um buraco nela Tá, tô olhando pra ela Tá, tô olhando pra ela Tá, tô olhando pra ela Tá, tá olhando pra ela Não Não é possível ter nem sinal dos caras velho Eles vão quebrar tudo ao mesmo tempo Eu tenho certeza que essa porta aqui na minha direita vai Vai voar já já Não da cara, fica parada hein Não Tô escutando eles ali mesmo Olha lá Falei Eu não vou meter a cara na porta da frente não Tô olhando só da direitinha Mano, na janela aí Nessa janela que tem que os caras conseguem puxar rápido Não tem ninguém Eu tô vendo na câmera Não Não vou esquecer essa janela aí Tô aqui na janela da direita, Patife Tô escutando os caras aqui Eles são original do banheiro lá E tão entrando na principal Isso mesmo Mano, eu sou do cuidado Na principal ali, na principal é o tempo ativo Do outro lado da porta que você tá aí Vai dar pra ver Olha os dois aí, ó Marquei, marquei Entraram no quartinho ali Tá Rastreando inimigos Tem, ó Eles vão entrar pela outra janela agora Eles vão entrar pela outra janela Do lado do refém Tô marcando lá, ó Tô marcando ali Tenta parar eles aí, mano Tô marcando ali, tenta parar eles aí, mano Tô marcando em tempo real aqui pra vocês, ó Cadinha, atira aí, mano Perdeu Vai, ó Tem, ó Tem, ó Tem, ó Tem, ó Tem, ó Tem dois agora Tô no quartinho Tô no quartinho lá de novo Agora saíram Não teve visão nenhum deles mais Que isso? Eu acho que eu morri Ah, ele entrou, ele entrou, ele entrou Caralho Ó, vai entrar outro pela janela Vai pular a janela agora Vai pular a janela agora Vai pular a janela agora Ah, pera aí, cê maluco, velho Bota a munição Puta, acabou a munição Que bom O cara tá lá no corredor com a visão do refém, velho Rafa, se esconde aí Porque tem os caras da janelinha aqui Não dá cara, não dá cara Não dá cara, não dá cara Fala aqui no banheiro, hein, Patife Tá Tô escutando Eu tô com dois tiros, fodeu Ó, tô marcando ele lá, mano Ai, 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 ai Não dá cara Puta que pariu Rafa, tá aí Pô, o outro tava no quartinho lá, Rafa Tava no quartinho lá desse aí Você conseguiu vir me salvar, Rafa? Você conseguiu vir me salvar? Eu tô ouvindo tiro Agora eu não sei Vou tentar 10 segundos, Rafa Tá dando a volta em você Tá dando a volta em você Não, não, não salve ele não, Rafa 10 segundos, só protege, mano 10 segundos Cês contem, cês contem Fica longe de mim pra gente não morrer junto, vai Cobre o refém Ganhamos Já era, acabou Porra Não, não, ele pegou o refém Não, deu o over time Caralho, que susto Boa, 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 boa Vambora Ele pega o refém e dá o over time, mano É, não, por isso que não assistiu aí Caralho Toma aí, otário Se ele tivesse corrido pro lado de nós Boa, linda É isso, é isso, espírito, time Toma aí, otário Vambora Caralho, véi Que é isso, vamo Só vem Ah, escudão, não Passei até mal no sapo Ô Drizzy Vou liberar um outro dessa porra Vai de Glass e combina com Ash aí É Mas eu vou de, é bom, então beleza Eu vou de Thermite Thermite, Thermite Tá, eu vou de Thatcher Porra, véi Que partida tensa, puta que pariu É necessário encontrar o refém Agora é o momento que deixa o cara sem graça pra caralho, né? O cara nunca mais vai falar nada na vida Ou não Vou mandar um foda-se Tá no segundo andar Tá no segundo andar Tá no segundo andar Eu não tô achando Mas tá no segundo andar Tá boa Achei já, mano É no mesmo lugar Não, não é não É no quartinho pequenininho É no quartinho Não, não é nem no pequenininho É no em construção Ó mano, agora é o momento, hein? Cobre as janelas de snipada aí E vamo comer curso Eu abro pra tu, Drizzy Eu abro pra tu Só saca de... Só sniper Eu vou lá explodir todas as paredes daquela porra Cuidado com os caras que eles marotam pra caralho Ó, a camerazinha, hein? Eu não sei de nada de câmera, não Ó, já era Não sei, vamo embora Só cuidado pra não tomar marotada desses caras que tá foda, véi Vai subir, ô Drizzy? Vai subir primeiro e eu estouro depois? Como é que você quer? Peraí, 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 peraí Não, primeiro eu vou pegar na janelinha aqui, peraí E eu vou aonde? Deixa eu ver se tem alguém no corredor aqui Eu vou explodir aqui a primeira E aí, e aí Tinha um no corredor lá, minha É que já levou um Quem, quem consegue dar... Ó, vou explodir a primeira porta, a primeira janela aqui E vou entrar pela, pela porta Vai, bora, bora lá, Israel, bora lá Eu tinha um aqui no corredor, mas eu miei Não vou jogar uma granada, hein? Só cuidado pra ninguém dar a volta, mano O mapa aqui pra dar a volta é foda Sai de perto aqui, sai de perto aqui Eu vou jogar uma granada, afasta, afasta, afasta Ai, ai, explodiu, fodeu Eu me parada Filha da puta Vou destruir essa porra logo Tô muito morto, hein Não sei se ajuda em alguma coisa Cuidado pra não entrar na minha frente, hein Gente, um tempo, não precisa panguando muito aqui fora, não Cuidado aí, dentro aí não, Lugero Cuidado aí, Pati, tinha um cara aí Eu sei Ó, ó, o cara saiu, o cara saiu ali de dentro e me pegou, Lugero Tá aí, tá aí nessa portinha aí, ó Lá de esquerda ou lá de direita? Aí, aí, ó Boa time, boa time Gente, alguém agora pode entrar pela janela que eu explodir lá e salvar o refém, se for o caso, hein Ah, escondeu Não tem mais ninguém lá? Espera aí que eu vou lá de sniper Não, não, escondeu Não, não, não vai não Oh, Sterling, embaixo de você, Sterling, embaixo de você, Sterling, embaixo de você Embaixo de você Embaixo de você, colado na janela Embaixo de mim, mano? Embaixo da janela, na sua parede aí, velho Ele tá agachado nessa parede aí, ó Está aí embaixo, já está minado Aí, caralho Ah, tem lá no fundo aí, boa Pera aí que eu na play Boa, ganhou, ganhou, ganhou Deitou Vamos zoar ele, vamos zoar ele até ele morrer Vamos zoar ele até morrer Ah não, é Doc, é Doc, é Doc Filho da puta Filho da puta Vamos confirmar, vamos confirmar Vamos confirmar a missão Vamos confirmar a missão Fala nada não, espera Espera que tem mais um A Doc foi foda, velho Caralho, Doc agora gelou a alma aqui Vambora, vambora sim, vambora Foco Boné pra trás agora ou não? Boné pra trás agora, pra vitória Não, não escreve não Não escreve não Não escreve não Só destrói não É tudo o que eles querem Não escreve nada não Tô de castor, tô de castor Pô, não vamos entregar o gameplay Aldriz Aldriz, filho da puta Não escreve nada mas ela não Vai se tomar no seu cu Eu vou fechar em cima aqui Os cara puta, mano Eu vou colocar castor aqui Fica de olho nos carrinhos aí Fica de olho nos carrinhos aí Caminho protegido Olha o coletinho que ninguém pega hein Vai preciso de mais de força aqui também Tô indo colocar bem Ó, sai daqui hein, sai daqui que eu vou abrir hein Aí Aí Carro em dois carrinhos Carro em dois carrinhos Puta, não acho que não tem mais carrinhos Tira no meu amigo Você tá lost, mano? Bom, a gente tem o suficiente pra seguir? Complicado, os inimigos tem a localização do refém Dá pra pegar uma parede aqui ó, dá pra pegar uma parede aqui Ah, não dá não Rafa, quebra essa porra aí Quebra dois, faz um buraquinho em cima assim E faz um embaixo com um tiro Pra você ter visão melhor Carro em um tiro Quando o tiro vai ser grande Afasta um pouco pra você não lutar na parede Perdão, perdão, que tá errado, que tá errado, perdão Que tá errado, que tá errado, perdão Não tô vendo porra nenhuma Aí, toma, vai se fuder Não, não, não faz isso não Galera, não copiem isso aqui em casa não Isso aqui é só pop-roll Eu vou abrir no lado Escuta o pronto Pera aí, eu vou pegar aqui, Rafa O que é isso? Dries, eu tô na escada Eu tô mirando na escada, hein Se você puder mirando na esquerda Eu tô naquele glitch ali Red glitch Cuidado aí com a nossa esquerda Ó, tem um cara, tem um cara Primeiro andar, primeiro andar Aí Não caiu em mim, graças a Deus Eles vão estourar o teto aí Ô, estere Isso, Rafa, boa Aí, aí, aí Primeiro andar, primeiro andar Primeiro andar Acabou de ter a câmera Embaixo da janela manjada Primeiro andar Você morreu, Ligiano? Não, não Eu tava na câmera Eu tava na câmera Não, se você morrer, pega a câmera que tá No... na academia Tá Vai, bota a cara aí, filhão Bota a cara aí Tá vendo alguém aí, Pati? Não, ninguém Aí, ó Match point de defesa Segura essa bomba aí Pô, estouraram o teto aqui, Sérgio Eu não tô à esquerda Não, os caras jogaram um Thatcher aqui Ai, caralho, ai, caralho, ai, caralho, ai, caralho Ah, cara me matou, mano O cara invadiu mesmo, Dress Puta que pariu Vai vir pela garagem, atrás de vocês aí, mano Cuidado Fica em cima Me島 Tá, fica em cima Tá mais uma não, mano Aqui, aqui ó Acho que tá vindo pela esquerda aqui Patif, fica de olho aqui, fica de olho aqui. Tá, eu tô de olho nas costas aqui, na garagem, porque eu sei que vai entrar aqui, porque matou o Drizzy. Estão ficando por debaixo da porta. Ali, 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 ali. Pega a cover no refém, Patif. Deita atrás do refém, mano. Deita dentro do refém. Mataram o refém. Ah, mano. Mataram o refém. Não pode matar o refém, cara. Joga muito. Joga muito. Essa vai pro vídeo, gente. Então é isso aí. Manda salve pro vídeo, aí. Manda salve. Patif feliz. Fala pro vídeo, aí. Pra galera vendo você matando o refém. Aí, rapaziada. Acabou, mano.